Suá Segurança apresenta Polícia 190 Se for questão de saúde mental, vamos acionar o SAMU, tentar identificar algum familiar, né, pra fazer o acompanhamento dela, o tratamento. Pega por aqui, que ela meio que vem atravessando pra cá. E que ela tava pra cá? Já tá longe ainda de onde foi gerada a ocorrência. Tava aqui a agorinha, vem e foi pra cá. Pra esquerda, será? Ela acho que entrou pra esquerda, vê aí. Ali, pra direita. Lá está ela, pra direita. Isso. Aí é ela. Deixa ela passar. Vou chorar aqui atrás. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo bem. Vem cá. Vem cá. A senhora tá indo pra onde? Tô indo de bomba. Onde é que a senhora mora? Conversar, só conversar. A senhora mora aonde? Mora lá pra não. É? Por que a senhora tá andando sem roupa? Porque não tem. Tá ali a roupa que me deram, tá toda rasgada. Cadê? Vai vir a carro. Ei, olha o carro, olha o carro. Olha o carro. Olha o carro. Vamos lá ver. Aqui, a roupa que me deram, tá bom? Tá, vamos lá ver. Vamos lá ver como é que tá. Tá, filho? É mesmo. Fico juntando, tá bom? Vamos embora aonde, senhora? Fica aqui na esquina de Olão. Tá bom? Não, mas a gente... Qualquer que passar com a senhora, tá bom? A gente não quer. Leva a mão. Aonde quer? Pode levar, tá bom? Espera aqui. Vem só conversar aqui. Pera aí. Vem só conversar. Ei, a senhora... Só conversar. A gente quer... A gente quer... A gente quer lhe ajudar. A gente quer ajudar a senhora. Ei, a senhora... Deixa eu lhe perguntar. A senhora... A senhora tem vício? Usa droga? Só, só, só... Nem beber, não beber, não. É, a senhora não beber. Mas a senhora vai tomar um banho aonde que a senhora está falando? Eu não estou na casa da minha irmã. É, onde é que é a casa da sua irmã? É pra casa, senhor. Eu vou botar. Aí eu já me devolvo. A senhora quer... A senhora toma algum medicamento controlado? Tomo não, filho. Aí eu vou lá e tomo um banho aqui, ó. É bem aqui, ó. Tá bom? Aí ela vai te pedir um, tá? A gente vai pegar o seu nome todinho, tá? Tá bom. A senhora... Deixa eu lhe fazer um pedido. A senhora evite. Se despir, tá bom? Mantenha esse lençol aí no seu corpo. Tá bom? Aí eu vou lá tomar um banho. Seu nome todinho pra policial? Aí eu vou pra cá, ó. Mas a senhora não tem nenhuma roupa pra vestir, não? Não, mas lá ela me dá. Ela lhe dá... Sua irmã lhe dá roupa? Dá, eu tomo um banho lá. O que o seu nome? Sua idade? Mãe, minha idade, eu trouxe... É. Não sei se eu tô do mês demais ou se eu tô do mês de agosto. É. A senhora já tá procurando? Não, já assim, me levaram assim, mas não... A senhora já foi levada alguma vez pelo SAMU pra receber tratamento? Me levaram uma vez, né? Mas aí eu... Deixa eu lhe perguntar de novo, vou perguntar de novo. A senhora faz uso de alguma medicação controlada? Não, não. O que eu saiba, não. Só se me dão e eu não... A senhora tá usando algum tipo de entorpecente? Não, eu tomo... Eu só fumo assim também cigarro. De maconha? Não, maconha. É o quê? A senhora cheira pó, alguma coisa assim? Não, não. Merla. Eu bebia, bebida, mas parecia. Era só bebida alcoólica mesmo. Isso, é. Onde é que é a casa da sua irmã? É aqui na casa hoje, ó. É aqui na rua Galéia. Aí eu vou lá e tomo... Dá quantos metros daqui pra lá? Não tem ali o seu miro? Ali, ali pra cima. Mas vamos ver, ó. Tá perto aqui. Vamos fazer assim. A senhora vai agora andando pra lá que a gente vai lhe acompanhando na viatura devagarinho até a senhora chegar lá, tá bom? Obrigada, filho. Vai lá buscar a viatura mais velha que eu vou acompanhando ela aqui. Aqui, ó. Pode ir pra lá andando. Isso. A gente vai lhe acompanhar até lá. Tá bom? Pra senhora não ficar andando na rua assim. É perigoso até pra senhora. Tá bom? Não, a senhora não... A senhora não quer ir com o salmão, não? Não, porque eu não lembro aqui. Lá o salmão doido, tá de roupa, né, né, filho? Tá, mexer. Vai atravessar aqui? É pra direita aqui? Bora, pode vir. Não, não. 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 Tá, mexer. Não. Não. É. Vai lá, não, vai. A senhora é a irmã dela? Ela vai me dar um vestido. Opa, onde é? É ali, depois a caminha, mas ela vai me dar um vestido, né? Tá, deixa eu ver aqui. Vocês conhecem essa moça? É, né? A gente tava acompanhando ela até a casa da irmã. A minha irmã mora ali. Porque ela nessa situação, né? Ela vai dar uma roupa pra ela. Vai dar uma roupa pra ela? Tá. Pega só o nome lá da moça que vai dar a roupa pra ela e a gente... Vai ver. Aí a senhora vai pra casa da sua irmã, tomar um banho, se vestir, tá? Muito obrigado. Isso. Legal. Então tá bom. Então pode ir, tá bom? A senhora tá liberada aí. Evite estar andando sem roupa no meio da rua. O pessoal liga pra nós, tá? Tá bom. Vou trabalhar. Por nada. Boa Páscoa é pra vocês, pessoal. Valeu. Pelo visto, eu andei acho que quase dois quilômetros e não aguentei e fui pra viatura. Por que o senhor não colocou ela dentro da viatura, comando? Bem, uma explicação aí, né? Até pras pessoas que forem questionar. Essa senhora, ela vive nas ruas, né? E nós não temos ciência do contato que ela tem tido com pessoas contagiadas aí pelo coronavírus. Então pra resguardar a integridade nossa da guarnição, nós, né? Dos nossos familiares e amigos, preferimos acompanhar ela andando. E não tinha como levar ela também no compartimento atrás, porque é destinado a pessoas que estão presas. Ela não estava sendo conduzida presa, tá bom? A gente apenas conduziu ela e ia até a casa da irmã. E aí chegou ali, os amigos, os vizinhos conheciam já ela, né? E deram uma roupa pra ela se vestir. A gente fez as orientações. Por isso que a gente não trouxe ela dentro da viatura, mas a gente acompanhou ela andando, tá bom? E essa é a explicação aí pra vocês, pessoal.